Olá, gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem. É Zilu! Todo mundo conhece a Zilu, ex-mulher do sertanejo Zezé de Camargo, né? Bom, o que acontece? Tá lá, dentro de um quarto, trancada, e essa foto emblemática deixou todo mundo preocupado. Há uns dias atrás ela fez uma postagem dizendo que tava com muitas dores, febre alta, dor de garganta, fadiga, muita tosse e dores de cabeça. E hoje amanheceu mal. Ela foi ao hospital, fez, inclusive, o exame de Covid, está sem condições de fazer uma live que prometeu, e está aguardando o resultado do exame. Aí eu fui ver a atualização, olha aqui, ó, vocês vão ver. Obrigado pela compreensão de todos, em breve fazemos nossa live, tá? Atualização, o resultado do... daqui de novo, o resultado do exame de Covid deu positivo. Ou seja, Zilu está realmente doente e preocupou. Preocupou os fãs, preocupou a filha. A filha que falou... A filha tá bem longe dela, né? Estão a distâncias, há milhares de distâncias. Camila Camargo postou, sempre segurarei sua mão, te amo. Depois a filha atualizou também, olha. Minha mãe está bem, está se recuperando. Claro, precisa de repouso. Ela, inclusive, tem um canal no YouTube, ela é muito ativa nas redes sociais, né? Tem um canal no YouTube, onde ela faz receitas e tal. Está liberando um vídeo hoje, às 20 horas, no canal Coisas de Zilu, ou Coisas da Zilu. E aí deve ser um vídeo já pré-gravado, onde ela faz uma lasanha. Muito engajada nas redes sociais, com Instagram e YouTube. Agora está a Camargo postou essa foto, mas já há aí as notícias de que ela está só se recuperando, que está melhor. Vamos torcer, os fãs estão orando para que dê tudo certo e vai dar. Tá bom? É isso, gente. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e comenta. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri